Eu te dei Te dei numa flor Te dei meu luar Lugar E tudo que sou Eu te dei A dor de quem ama Do antigo calor Do meu coração A última chama A vida E a liberdade Contigo Esqueci O pouco Que fui amor Eu te ofereci E Tu te Vais Que sejas Feliz Esquecerás Quem mais Te quis Quem mais Te entendeu E até se perdeu Por ver-te feliz Eu te dei A luz A luz dos meus olhos Te fiz A mulher Joguei aos teus pés O meu coração Mas Quando anoitecer E a saudade E até se perdeu E até se perdeu Por ver-te feliz Feliz E Se tu E Se 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 A CIDADE NO BRASIL